Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos mostrar essa planilha que nós já temos pronta, só que eu fiz uma atualização nela. É a planilha de cadastro de animais, vacinação, inseminação artificial, você controlar a inseminação natural e artificial, produção de leite, para lançar a produção de leite, o controle de leite, do laticínio, e que é tirado dos animais. Então aqui você vai poder cadastrar o animal, fazer a vacinação, controlar pelo código do animal, a inseminação também pelo código, e aqui você vai lançar o que é tirar de leite diariamente, aqui tem uma tabela de animais e uma agenda, para você organizar seus compromissos, horários e tal. Eu vou explicar como funciona agora, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Compartilhe o nosso planilha com os amigos, temos muitas planilhas financeiras, planilhas pessoais, empresariais, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, e sempre dá uma olhada aí, tem alguma coisa bem legal para você, planilha pessoal e vários ramos do comércio. Ok? Então, tá bom. Aqui, ó, a primeira coisa é que você vai cadastrar o animal aqui no cadastro. Então, aqui a gente já cadastrou alguns animais de modelo, né? Cada linha você cadastra o animal, você vai lançar aqui abaixo do cabeçalho, né? E você vai colocar aqui os dados do animal, e aqui ele vai te mostrar se o animal, ele tem de 18 a 24 meses, 12 a 18, acima de 36 meses, né? E aqui quando você abateu, vendeu, perda, você coloca aqui do lado para poder dar baixa, ele vai, o que está ativo aqui no final é porque está ainda em processo de estar na fazenda. E o que tiver, você coloca aqui, ele vai sair desse relatório aqui, na verdade, para você depois filtrar. Tudo que você lança, você consegue imprimir aqui, tá? Então, aqui você vai selecionar dados, vai deletar. E aí ele vai zerar a planilha. Mas aí eu vou deixar aqui alguns modelos, eu vou fazer só um lançamento aqui, ó. Vamos colocar aqui... A Super Mimosa. Você pode colocar o nome, a descrição, o que você quiser colocar. O código interno, se tiver algum código. Aqui, ó, meses, aqui tem uma observação, meses que tinha na compra. Por exemplo, se você comprou ela, e ela já veio com 5 meses, você coloca aqui. Se ela nasceu, você deixa em branco, tá? Então, ela veio com 5 meses, você comprou ela. É fêmea. A raça dela, vamos colocar aqui. Cruzado, não sei se tem isso, mas... Nelore e tal. A data da compra, aqui, ó. Data da compra, ou do nascimento, tá? Então, comprou dia 15 do... Do 10 de 19. Peso inicial, ele estava com... Quando você comprou, estava com 400 quilos. Hoje está com 600 quilos. Data da última pesagem. Vamos colocar 15 do 12, do 19. Preço na compra, você pagou... 900, e hoje está valendo 1.200. Data do valor atual. A data que você atualizou esse preço aqui, o Altimense, para atualizar os valores. Para depois se filtrar, saber quanto você tem, tá? É... Deixa eu colocar aqui. 30 do 12. Se eu filtrar aqui, ó. Aqui, como eu posso... Aqui, eu posso filtrar aqui. Eu quero filtrar aqui só... Só o que é macho. Daí, ele vai dar aqui, ó. Então, ele vai te mostrar aqui... Todos os machos, né? Quanto que tinha, quanto que está... E aqui, você pode tirar o que está abatido. Eu vou desmarcar abatido e vendido. Daí, ele fez só dos que estão ativos. O peso que tinha, o peso atual e quanto ganhou. O preço da compra, quando você comprou, e quanto você está lucrando neles. Tá? Deixa eu voltar aqui, seleciona tudo, ok. Se eu quiser mudar aqui só para fêmea, também ele vai dar. E ele soma lá embaixo. Agora, aqui, quando eu lancei aqui a Super Mimosa, Aqui do lado, ele vai aparecer que ela tem oito meses. Tá? Ele pegou o sim que ela tinha e o período de lá para cá, até a data de hoje. E ele vai dizer que ela tem oito meses. Então, ela está na categoria 6 a 12 e ativa. Se vender ela... Vamos colocar aqui, vendeu. Pronto, já vendeu. E aí, ela saiu de lá, né? Daí, você pode filtrar aqui só quem está ativo. Tirar um relatório. E aí, você pode imprimir, tá? Beleza, cadastramos o animal. Agora, é fácil. Por esse código aqui, ó. É o código que dá do programa. Você vai lançar nas outras categorias. Aqui, menu, ele volta. Vacinação. Vacinação, agora aqui, por exemplo, eu pesquiso animal. E vou lançando linha após linha. Você pode selecionar, deletar. E o que você vai lançar aqui? A data da vacinação. Qual o medicamento. Qual a quantidade. Quantos ml. Observação. Que você pode escrever. Depois, você pode filtrar e imprimir. Que nem eu fiz ali. Vamos pesquisar ali agora o animal. Deixa eu ver aqui. Você pode pôr o nome. Fica mais fácil. Super Mimosa 17. Vamos colocar aqui 17. Dia de hoje. Vamos colocar ali um EvoMec. 300 ml. Eu só coloco esse exemplo, né? Tá. Na verdade é muito, mas tá. Você vai colocar ali a quantidade que você... Ou a observação que você quer ali. Daí, se eu filtrar aqui, por exemplo. Só um animal tal. Ele vai mostrar quais são os dias que vacinou. Se eu filtrar por esse... Se eu filtrei de novo. Dia 17. Vamos colocar aqui também. Vacinou... Barragem. Daí, se eu filtrar agora o animal, vai aparecer esses dois itens. EvoMec e barragem. Da super Mimosa. Se eu filtrar aqui quais animais que a gente colocou. Barragem. Daí, ele vai mostrar o boideia e a mimosa. Qual que passou IvoMec. Aí, mostra os animais. Tudo você imprime, tá? Só dar um CTRL P. E visualizar. Bem fácil, né? Vamos para outra tabela. Aqui tem a vacinação. Inseminação. Inseminação é quase igual a de vacinação. Você vai procurar ali. Vamos pegar aqui, por exemplo, a mimosa. Tem a mimosa, super Mimosa. Mimosa é 17. Você coloca aqui. Ele já puxou os dados. Aqui você não vai lançar. Você vai lançar só na coluna em branco. A data que fez a inseminação. 15 de 11 de 19. O touro que... Que usou o sêmen. A data do retorno. Se teve retorno. Aí você coloca. Tipo de inseminação. Artificial. Ou o código que você usa. Aqui você depois vai colocar. Se ela foi pegar. A cria na primeira. Segunda. Terceira. Ou natural. Aí você coloca a observação aqui. 1 e 2. E daí você vai poder filtrar. Igual nas outras. Quais são as que... Tem o sêmen do bruto. Quais as que estão inseminadas. Quais as que fizeram procedimento. Quais que não. Tá. E só ir lançando. Linha após linha. Você pode lançar o ano inteiro. Sei lá. Ela vai lançando. E você vai filtrando por data por dia. Pode lançar muitos anos aqui na sequência. Tá. Daí você pode filtrar por data por dia. Quero se filtrar só por exemplo. Dia 15. Ele vai aparecer. Quando você lança. Vai aparecer os meses. Daí você filtra ali. Por dia. Por... Tá. Aí menu volta. Tabela de animais. E quando você cadastra o animal. Já apareceu aqui. Super mimosa. Aqui se quiser botar uma observação. Ok. Ok. E aqui é só por observação. Por exemplo. Quero ok. Quero filtrar só esse relatório. A ver se você quer fazer um procedimento. Você quer... Ó. Faz procedimento nesses animais aqui. Daí você já tem ali pra filtrar. Você pode filtrar por várias. Só se você colocar o nome igual aqui. Nas que você quer. Aqui você pode apagar. Aí você pode filtrar aqui só os animais de 12 e 18. Só os de acima de... Pela categoria também. Só os que estão ativos. Só os que são machos. Aí você consegue saber. Quer vacinar só os acima de 36. Aí ele vai pesquisar só aqueles. Tá bom. Bem fácil né. Produção de leite. Aqui ó. Você vai selecionar. Deletar. E vai colocar os seus dados. Mas aqui você vai colocar a data. Se tiver algum pedido. O funcionário que tirou o leite. Qual foi o setor que tirou. Tipo de animal. Vaca. Cabra. Então se tiver outro tipo de animal né. Outro tipo de criação. Você coloca. Então daqueles animais. Por exemplo. Vaca. Você tirou 25 litros hoje. Não. Quantidade de animais. Ordenhou 25. E tirou 115 litros. Então deu uma média de 4.6. Então eu vou saber. Por exemplo. Pela data. Pelo funcionário. Eu posso filtrar aqui. Só de vaca. Vamos ver aqui. 134 animal. 561 litros. Deu uma média de 4.19. Tá. Se eu quiser pegar. O funcionário Dionísio. Ele tirou. Só de vaca. Tal. Daí ele sabe quantos litros tirou. Ou pesquisar só o mês. Ó. Quero saber. Você desmarca tudo. Escolhe o mês. Ou o dia né. E aí você pegou o mês. E dá para imprimir. Ok. E uma agenda aqui. Para você lançar dia tal. Fez fazer tal coisa. Horário tal. Tem por tem valor aqui. Daí você vai colocando ok. Aqui no que você resolveu. São compromissos. Daí deixa em branco. Aí você vai poder filtrar. O que está ok. O que não está ok. Então essa é a planilha. Que eu estava para mostrar. Bem legal. Adquira aí. Você vai estar me ajudando. Ajudando. A seu dia a dia. Na sua empresa. Tem outra planilha. Mais completa. Financeira. Se você quiser a financeira. Nós temos uma de gado financeiro. Daí você pede. E eu vou mandar para você. Ok. Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus.